Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje que eu vim gravar é uma tag, o nome da tag é Mãe Adolescente, eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá pro vídeo. A primeira pergunta é Com quantos anos engravidou? Bom gente, eu engravidei com 17 anos. Segunda pergunta, como e quando descobriu? Bom gente, eu me lembro que eu descobri dia 31 de setembro de 2016 e tem vídeo no meu canal contando como eu descobri, enfim, eu não vou contar aqui pro vídeo não ficar grande, tá? Então tem até quando eu descobri, como eu descobri, quando eu contei pros meus pais, tem tudo aí, gente. Terceira pergunta, você é solteira ou namoro? Eu namoro com o pai da Carol, né? Quarta pergunta, você sofreu ou sofre preconceito? Bom gente, é assim, a gente sempre ouve, nossa você é muito nova, a nossa você acabou com a sua vida. Eu ouvi isso, mas não de muitas pessoas, até porque assim, eu só contava mais pras pessoas mais íntimas, sabe? E as pessoas de fora que via que era que falavam, sabe? Então, e gente do YouTube, né, que me acompanha, que começou a me acompanhar por esse motivo, é que teve pessoas que comentou no meu vídeo que eu gravei, né, da gravidez na adolescência, teve pessoas que comentou que, nossa, é uma criança cuidando da outra, acabou com a sua vida. Teve pessoas que, do YouTube, mas foi mais pessoas do YouTube mesmo que meio que criticou, sabe? Que falou que tem preconceito, sabe, sobre isso. Quinta pergunta, como é a relação com o seu namorado depois da gravidez? Bom gente, minha relação com o Lucas é normal, só que assim, depois que você tem filho, a relação do casal muda, sabe? Muda muito, gente, porque assim, na hora que você for sair, não é mais tipo só você e ele, sabe? A bebê tem que ir junto. A única vez que eu saí junto com o Lucas até hoje, desde quando a Carol nasceu, em 10 meses quase que a Carol nasceu, foi ontem que a gente foi pra Aparecida do Norte e ela ficou com a minha mãe porque a gente foi de moto e não tinha como levar ela. Mas foi a única vez, gente, que a gente saiu junto depois que a gente teve a Carol. Então assim, gente, muda muito a relação, sabe? Muito, assim, porque agora, tipo, tudo é ela, né? Então, muda muita coisa, muita coisa mesmo. Como se sentiu sendo adolescente mãe? Bom, gente, assim, é meio assim porque às vezes você quer sair e você tem que deixar com a sua mãe e porque a Carol só deixa com a minha mãe, ela só fica com a minha mãe e é meio assim, sabe? Você tem que deixar, tipo, você querer sair, você não poder sair pra outros lugares porque tem ela, entendeu? Então assim, toda vez que você sair tem que deixar com as pessoas, sabe? Então é meio, sabe, por isso. Então é isso, tá, gente? Mas é normal, sabe? Tipo, é bom que a criança cresce com você, sabe? Quando eu tiver 30 anos, a Carol já vai estar grande. Como eu não pretendo ter mais filhos, eu e ela pode sair juntas, sabe? Então, legal isso, né? Pergunta 7. Como concilia a escola e ser mãe? Bom, gente, quando eu engravidei da Carol, eu não tava estudando. Eu vou até gravar um vídeo falando sobre isso, sobre eu não estar estudando. Eu parei de estudar há 3 anos atrás, enfim. Nossa, meu cabelo tá uma bosta, por isso que eu tô mexendo. E quando eu tive, engravidei da Carol e até depois de eu ter a Carol, eu não tava estudando porque eu parei de estudar. Então, depois que eu tive ela, que eu voltei a estudar, que eu quis voltar aos meus estudos com a minha irmã, enfim, tá? Então, eu estudo de noite, na parte da noite, das 7 da noite até as 10 pras 11. Então, às vezes eu saio uma aula mais cedo, chego mais cedo em casa. Mas minha mãe fica com ela, ela fica com a minha mãe. Então, ela sempre, minha mãe sempre costuma fazê-la dormir, sabe? Na parte da mais ou menos 7 e pouco da noite, 8 e pouco da noite. Daí ela dorme até o outro dia, então minha mãe fica de boa, sabe? Então, tem vezes que ela dá trabalho, tem vezes que ela não dá trabalho. Então, isso vai muito de dia pra dia, sabe? Oitava pergunta. Como eu contei para o namorado e para meus pais? Bom, gente, pro Lucas, ele já estava meio que sabendo, por causa que ele que comprou o teste pra mim, então, né? E eu me lembro que ele tinha me trazido o teste, daí eu fiz quando ele foi embora. Aí eu me lembro que eu tinha feito, tinha dado positivo, ele estava chegando na casa dele, eu liguei pra ele, peguei e falei assim, você está chegando na sua casa? Ele, acabei de chegar agora. Eu falei, vem aqui, traz outro teste, porque eu não estava acreditando no resultado. Aí, deu positivo também. Aí, tipo, ele ficou muito sem reação, gente. Nossa, foi muito engraçado, devia ter gravado a cara dele. Mas, como eu contei por mensagem, não tinha como ver a cara dele, né? E, é, para os meus pais, vai ser bem longo, gente, a história, tá? Então, eu vou deixar o vídeo pra vocês no card aqui em cima, é só vocês apertarem aqui ou aqui, não sei, que vai estar o vídeo, tá bom? Onde eu conto pra vocês, como eu contei para os meus pais. Nona pergunta. Como ficou a relação com as amigas? Bom, gente, eu nunca fui de ter muitas amigas, até porque, como eu parei de estudar, eu perdi todas as minhas amizades. Então, quando eu engravidei da Carol, eu já não tinha amiga. Eu tinha somente uma amiga que ela, é, mora bem longe de mim. Então, é, ficou normal, gente. Ela ficou super feliz, sabe? Foi muito legal, assim, sabe? Ela ficou do meu lado sempre, sabe? Em nenhum momento, tipo, me criticou, enfim. Foi bem legal, assim, da parte dela. Punta 10. Como ficaram os seus planos para o futuro? Bom, gente, eu não acho que a Carol tenha atrapalhado alguma coisa no meu futuro. Eu vou terminar meus estudos, eu vou arrumar um serviço. Enfim, e sobre faculdade, muita gente me pergunta se eu quero fazer faculdade. Gente, eu acho que eu pretendo fazer bem lá pra frente. Não sei. Fazer um curso, sim, um curso. Eu pretendo fazer curso de cabeleireiro. Eu sou muito vaidosa com essas coisas, então, eu queria muito fazer um curso de cabeleireiro. E, bom, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês ouviram algum barulho de fundo e da Carol resmungando, tá? Porque ela tá bem chatinha, ela tava doente. Ela ainda tá meio assim ainda, né? Mas ela tá melhorando. E foi esse, gente, o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aqui embaixo, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!